E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a soltura de Elaine Pereira Figueiredo Lessa, mulher de Rony Lessa, condenado pelo assassinato da vereadora Marielle Franco. Vamos retomar o contato com o Matheus Kuelzer, diretamente do Rio de Janeiro, que tem os detalhes. Kuelzer, ao que se deu essa decisão? José Paulo, era um assunto já que vinha sendo discutido há bastante tempo e polêmico na medida, na morosidade desse processo Elaine, que a esposa de Rony Lessa, o policial reformado acusado de ter matado, a vereadora Marielle Franco, a juizada especializada, entendeu que o tempo de Elaine, a custódia provisória, atingiu todos os limites a cautelórios almejados. Portanto, então, ela saiu do presídio de Jericenó, isso na zona oeste do Rio de Janeiro, e passou, então, a estar à solta e agora também tendo que ter algumas medidas cabíveis, tendo que, em 48 horas, estar sempre trazendo as informações, não saindo da cidade, num prazo de 30 dias, se apresentando novamente à justiça, e é também necessário que ela não tenha contato com nenhum dos réus desse processo. Ela, que na época foi presa por tráfico internacional de armas de fogo, e também teria acobertado a ligação dela, do ex-companheiro também, no caso da Marielle Franco, no que diz respeito às armas que estariam escondidas na casa do ex-policial reformado Rony Lessa, isso na Taquara, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. Diversas tentativas da defesa de Elaine já haviam sido feitas, mas até então a justiça aqui do Rio de Janeiro ainda estava analisando todos esses pormenores. E essa decisão, de fato, então, foi tomada ontem, mas obviamente que ela vai ter que continuar prestando contas à justiça para que não volte ao presídio de Jericenó. E essa decisão, de fato, ela vai ter que ir embora.